Estou também ao vivo no YouTube, então estou olhando para cá. Live do Meio Dia com o Rafa, toda terça-feira, meio dia, estou por aqui, sempre fica de olho que eu apareço. Olá, meu querido, minha querida, que honra ser aqui com você. Se você está assistindo essa live depois no gravado, convido você a correr aí a sua live, tá? Enquanto isso, eu vou esperar o pessoal ir chegando aqui na live, para dar a recepção calorosa a essas pessoas incríveis e lindas que estão chegando. Olá, querido, sejam todos bem-vindos. Sou Katerine. Ah, consegui assistir, te conheci pelo podcast. Um abraço de Minas. Um abraço, minha linda. Um beijo para você. Adoro Minas. Jair, Carol, Psy, Vanusa, Couto. Sejam todos muito bem-vindos, queridos, queridas e queridas. Estou ao vivo no YouTube e também estou ao vivo aqui no Instagram. Se caso o Instagram cair, vai lá para o YouTube que eu estou lá, tá bom? Amados, saudade de vir aqui nas terças-feiras, meio-dia. Todas as terças, eu pretendo estar aqui com vocês, mas nem sempre eu dou conta. Então, fique esperto. Às vezes, as terças-feiras eu chego. Aí você fica de zóio aí. Eu sempre estou postando, né? Meu áudio está bom? Antes de tudo, antes da gente começar, eu gostaria de saber se o meu áudio está bom e se vocês puderem me dar um ok. Quem está me ouvindo? Oi, mãezinha. Seja bem-vinda, lindeuza. Me dê um ok. Rafa, seu áudio está legal. Tanto aqui no YouTube, quanto aqui no Instagram. Simone, Yuri, sejam todos muito bem-vindos. Amados, todos vocês que estão chegando. Ah, gratidão. A Caterina, ótimo. Maravilha. Estou me ouvindo bem. Todos vocês que estão chegando no meu Instagram, no meu YouTube, através dos podcasts, através da escola, seja indicação, seja de onde for, pessoas que estão começando a me seguir, eu desejo a vocês, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui esse espaço está cheio de coisa boa, compartilhando muita coisa boa com vocês, lives, temas. Falo muito sobre a quântica, sobre ciência, espiritualidade. E vai longe, o assunto é vasto, tá bom? E aí, então, vocês têm muita coisa aqui que vocês podem consumir, lives que tem aqui no meu Instagram, reels e tudo mais. Tem muitos vídeos também aqui no YouTube para vocês. Bom, vamos logo para o tema de hoje, que não pode perder tempo, que é a hora de almoço e, de repente, só a hora aí está curta como a minha, porque eu ainda não almocei. Eu comi só um caqui que minha mãe trouxe, que está uma delícia, só para vir aqui falar um oi para vocês e conversar um pouquinho sobre a ciência dos milagres. Essa é o nosso tema da live de hoje, está escrito aqui. Pode clicar aqui que você vai ver. Se você não me segue, clique e comece a me seguir. Convido vocês a clicar no aviãozinho, enviar essa live para outras pessoas que estão afim de entender mais profundo os milagres. Os milagres. O que é os milagres, né? Os milagres é aquilo que a religião ou até mesmo a ciência não sabe explicar. O milagre é tudo aquilo que acontece que não tem uma explicação científica. Então, nós chamamos isso de milagre. Ah, eu fui almoçar e estava lotado, mas eu cheguei lá e tinha uma vaga para mim no restaurante. Foi um milagre. Tinha uma pessoa doente e se curou. Foi um milagre, né? Oi, Marli. Bem-vinda, querida. Então, Sabrina. Todas muito bem-vindas. Vou almoçar e te ouvir. Que delícia. Então, vamos lá. E aí, então, milagres é isso, né? Milagres é uma parte mais, vamos falar assim, espiritual, onde a espiritualidade fala um pouco dos milagres. E a ciência não bota a mão nisso, né? Se a gente for perguntar para um médico ou para um físico mesmo, cientista, o que que acontece quando a pessoa tem uma cura espontânea ou quando algo inesperado, milagroso, que nós não estávamos contando com isso, ele acontece. O que que eles vão responder para nós? Não sei. Nós ainda não sabemos explicar esses milagres, o que significa esses milagres. E aí, hoje, eu quero trazer para você que dentro de todos os meus estudos, sim, a ciência consegue explicar os milagres. Então, eu vou tentar de uma forma bem resumida trazer para você hoje qual é essa ciência. Qual é a ciência que está por trás de um milagre acontecer, tá? Antes de mais nada, quero só dar esse anúncio para vocês. No dia 16 e 17 de março, aqui na cidade de Limeira, eu vou estar dando um curso chamado Transformação Quântica. Quântico é isso, ó. Eu estou e saio. É o salto quântico. Eu saio daqui e apareço em outro lugar. É claro que a gente está falando de consciência. Então, transformação quântica da sua consciência. Rafa, tem como mudar a minha consciência? Tem como mudar as coisas que tem dentro da minha cabeça? Tem. E não importa quantos anos você tenha. Tem o seu Nilson, que ele é incrível. A gente até fez uma vez uma live com ele aqui. Você pode caçar ele aqui. Ele tem seus 70 e poucos anos. E o seu Nilson tinha essa ideia. Ele falou, cara, eu duvido que tem como eu mudar a minha consciência. E nessa dúvida, nesse duvidar, questionar, ele foi e fez o curso. Claro que ele fez lá com a Silvana, online e tudo mais. Mas é o mesmo curso que eu ofereço no presencial. E o seu Nilson ficou de boca aberta porque realmente ele viu que não importa a idade dele. A transformação é possível para todos nós. Não importa quantos anos você tenha. Não importa o seu sexo, o seu gênero, se você é estudado, se não é estudado. Esse poder de transformação quântica da nossa consciência, ele é para todos nós. Então, esse curso vai acontecer nos dias 16 e 17 de março, aqui na cidade de Limeira. Se você tem interesse, só mandar uma mensagenzinha para mim no privado. Depois você me chama aqui no direct, tá bom? Enquanto eu estou aqui dando os anúncios, a galera vai chegando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a ciência dos milagres, tá? Existe uma forma científica de comprovação de que o milagre é possível. E como ele acontece. E o bonito, se eu entendo essa mecânica, por que não usar os milagres, não fazer milagres na minha vida a todo tempo? Eu ser criador dos meus milagres. Ao invés de eu ficar esperando algo cair do céu, de braço cruzado, o que eu posso fazer para acelerar esse processo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Mais uma vez, eu vou tentar... É claro que eu vou resumir, porque o assunto é vasto. Se você quer se aprofundar em mecânica quântica, entender um pouco mais essa ciência, você vai encontrar isso no ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento, que é a escola que eu desenvolvi, Escola de Desenvolvimento Humano e Espiritual. Então, nós estamos falando de ciência e espiritualidade, falando da mesma linguagem, tá? E os links todos vocês vão achar no link da Bíblia. Mas vamos lá para o tema de hoje. Como eu disse, o nosso tempo é curto. Amados, então vamos falar hoje sobre a ciência dos milagres. Existe uma coisa dentro da ciência, e aí é a ciência quântica, física quântica. Ela é uma parte da física, tá? A física estuda as grandes coisas, a massa do universo, toda a engenharia, toda a matemática tá fundada no estudo da física. Então, a física, em primeira instância, com Newton, Einstein, e todos os outros que vieram ali naquela época, eles falavam e descobriram que a matéria era a única coisa que existe. Então, só existe matéria. Só existe massa. Só isso. Do que que eu sou feito? De osso. E esse osso, ele é duro. Do que que o osso é feito? O osso é feito de uma coisa dura, sólida. Só isso que existe. Esse negócio espiritual, esse negócio de energias, esse negócio de... Que antes não era a frequência que se chamava, né? Mas, enfim, hoje a gente atualizou essa informação, mas esse negócio de energia, de pensamento positivo, esse negócio não tá com nada. A ciência é só matéria. Isso foi a ciência clássica. Aí, depois de 1900, começaram a se aprofundar nos estudos, começando com o Marx Planck, e ele descobriu a mecânica quântica. Aí o Marx Planck descobriu o quê? Que a matéria, ela não é... Isso que a gente fala, que a matéria não é sólido. Ela é feita de átomos. De repente você tá te falando, Rafa, o que que isso tem a ver com o milagre? Tem tudo a ver, porque eu tô falando a ciência do milagre. Então, pra isso, você tem que entender da onde... O que é uma ciência? O que é a física quântica? Pra você entender a ciência do milagre. E aí, você não ter mais dúvidas de que milagres são possíveis a todo tempo. E que você pode escolher por esses milagres. Você pode acelerar o seu processo de cura, seja de financeira, seja física, mental, emocional, espiritual, a qualquer nível, né? Então, entendemos que... Aí eu vou mostrar pra você os meus desenhos. Meus desenhos são uns baratos. Esses desenhos são todos que eu uso nas minhas aulas no ICA, tá? Então, vocês estão tendo um bônus aqui hoje, porque isso eu não faço, né? De mostrar, assim, os meus desenhos, as aulas. Mas hoje eu vou fazer. Hoje eu decidi falar com você sobre essa ciência do milagre. Então, aproveita. E pode ser que essa live não fique salva aqui. Então, eu não sei ainda como é que vai ser. Mas tudo bem. Whatever, vamos pra aula de hoje. Todo mundo conhece isso aqui. Esse é o átomo. Se você não conhece, está conhecendo agora. Isso aqui é um átomo. Pra você que está aqui no YouTube, isso é um átomo. O átomo, ele é composto de núcleo, prótons e nêutrons, e elétrons que circulam em torno desse núcleo. Então, a matéria que nós batemos palma, ó, sólida. A parede é dura. Se eu bato a cabeça, dói. Se eu enfio uma faca, machuca. Solidez. Matéria. Massa. Isso que a ciência antes falava que é sólido. O que nós encontramos? Espaço livre. Dentro de um átomo tem muito mais espaço do que solidez. Mas aí, então, o que é que faz eu ter essa percepção de solidez? É uma coisa chamada campo eletromagnético. 12, 12. Maravilhosa. E a Silvana chegava. Campo eletromagnético. Então, olha que interessante aonde a ciência chegou. Isso que eu toco, eu tô tocando o meu caderno. Ele é sólido. Se eu taco na parede, faz barulho. Se eu jogo na cabeça, machuca. Essa percepção, ela não é material, densa, sólida, como a ciência achava. O que é que faz eu ter essa percepção de solidez? É o campo eletromagnético. Tudo é feito de eletromagnetismo. O que eu estou falando não é nisticismo, é ciência quântica. Tudo é feito de eletromagnetismo. Então, o átomo, é claro que eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Se você quiser aprofundar, é na escola. Mas aqui tem neutro e próton, que é neutro e carga, carga neutra e carga negativa. E o elétron, positiva, perdão, e o elétron, que é carga negativa. Então, essa combinação forma um átomo, e esse átomo, ele tem um campo, ele cria um campo eletromagnético. É igualzinho o ímã. Quando você pega a linalha de ferro e põe um ímã, o que ela vai fazer? O formato que ela vai fazer? Ela vai formar aquele toros. Aquilo é o campo eletromagnético. E por que chama eletromagnético? Porque ele vai e ele volta no mesmo instante. Ele é elétrico e magnético. É papum, papum. E aonde que isso, hoje, é aplicado? É aplicado nas eletrônicas. Então, nós, seres humanos, entendemos que a matéria não é matéria sólida. Ela é feita de uma coisa chamada átomo, e que esse átomo emite um campo vibracional eletromagnético, que nada mais é do que uma energia. Ok? Energia, campo eletromagnético. Luz. Nós descobrimos que através do campo eletromagnético nós podemos trocar, transferir informações quânticas. Olha que delícia. O seu celular está me captando. Eu estou ao vivo falando com você. Você está vendo eu em tempo real. Para onde? Por onde que está fluindo essas informações? O celular capta a minha frequência, pega as minhas informações e manda para você. Como você está recebendo? Cadê o fio? É através daquilo que nós chamamos de Wi-Fi. Essa Wi-Fi é o próprio campo eletromagnético. Então, a nossa ciência descobriu como manipular o campo eletromagnético para construir tecnologias. E é aí que ela parou. Aí entra aonde eu venho trazer para você o a mais, que aí a gente vai chamar de metafísica. Então, até aqui, o que eu te expliquei foi física. Até aqui está beleza. A mente vai. Agora eu vou falar da metafísica. O que está além disso? Que é a ciência do milagre. Então, se você quer entender o milagre, tem que compreender isso. De uma forma científica, é claro. Então, nós descobrimos que o campo eletromagnético, ele já existiu, tá? Esse campo eletromagnético, às vezes, algumas pessoas pensam assim. Ah, mas esse campo eletromagnético foi criado pelos eletrônicos. Então, nós estamos cheios de frequências aqui, blá, blá. Não. O campo eletromagnético sempre existiu. Não foi criado pelo ser humano. O ser humano só descobriu o campo eletromagnético. Olha que maravilha. Olha como a criação é impecável. O campo eletromagnético sempre existiu. O que nós fizemos como seres humanos foi o que nós podemos fazer com isso. O que nós podemos usar. E aí é onde a nossa tecnologia avançou. Então, toda troca de informação, download que você faz, mensagens do WhatsApp que você manda, quando você fala com alguém, tudo é através desse campo eletromagnético que nós estamos transferindo informações uns para os outros. Mandei fotinha pra minha mamãe lá. Ah, mamãe, fotinha pra você. Bom dia, né? Por onde tá andando essa informação? Pelo campo eletromagnético. E ela chega instantaneamente. Porque essa onda eletromagnética, ela é uma onda só. Olha que interessante. Ela não é a onda do meu celular, a onda do celular da minha mãe, a onda dos seus... Não, é tudo uma única onda. Que os aparelhos estão desconectados a ela. Aí é claro que dentro de um estudo são níveis de... Dentro desse campo magnético, você também tem níveis, subníveis de frequência. Então, a frequência de rádio, o infravermelho, a Wi-Fi, a 5G, entendeu? Mas é tudo um grande campo só. Tá me acompanhando até aqui? Eu acho que eu tô sendo bem explicativo. Tá bem claro aqui o lance. Aonde que tá... Aonde que tá a ciência do milagre aqui? Além desse campo eletromagnético, Nikola Tesla, que foi um dos grandes cientistas das ondas magnéticas, Nikola Tesla, em mil, se eu não me engano, oitocentos e blá, 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 ele já desenvolveu uma tecnologia que disponibiliza energia livre pra toda a humanidade. Nós não precisaríamos mais ter hidrelétricas, nós não precisaríamos ter usinas nucleares, que é um baita perigo, se você não sabe, usina nuclear não é saudável. Enfim, tudo isso que a gente usa como energia solar não precisaria. Em 1800 e tralala, Nikola Tesla já desenvolveu a bobina da Tesla, enfim, que já até se usa em algumas coisas. Existe uma energia que tá disponível aqui nesse espaço, que é a energia do vácuo quântico. Ai, misericórdia, Rafa, o que é vácuo quântico? Vamos lá, eu vou te explicar. Eu vou voltar a uma aula aqui do ICA pra você entender. Então, átomo foi o que os nossos cientistas encontraram na matéria. Aí vamos pensar que você vai arrancar uma bolinha dessa, e o cientista pegou uma bolinha dessa e falou assim, do que você é feita, bolinha? E aí ele foi lá e abriu essa bolinha. Aí existe uma teoria, que já foi comprovada em 2013, do bóson de Higgs. Higgs é o nome do cientista. O que que significa? O que que essa bolinha é feita? Se você bota o microscópio nela, mais potente ainda, você encontra o quê? Vibração. Você encontra bóson, você encontra energia vibrando. Olha que interessante. Como se fosse cordas. Da onde vem essas cordas? Da onde vem essa energia? Aí eles chamaram de vácuo quântico, ou você pode conhecer como espuma quântica. Então, é comprovado pela ciência que nós somos feitos dessa energia, e que esse vácuo, ele dá vida pra matéria. Aquilo que a religião chama de Deus, ou Criador, ele existe, mas ele, claro, não é um homem sentado em cima de uma nuvem, num cajado, na mão, de barba branca. Ele é essa consciência, essa inteligência que dá vida, que dá luz pra matéria. E nós estamos aqui, graças a esse vácuo, que decidiu criar o nosso universo. Tá? Nesse vácuo, existe uma outra frequência chamada ondas escalares, e isso ainda continua sendo ciência. Até agora que eu tô falando, não entrei na metafísica, tá? Até agora que eu tô falando ainda é ciência. Comprovado, dentro de laboratório. Ondas escalares. Essas ondas escalares, ela não, presta atenção, essas ondas escalares, ela não pertence ao nosso campo eletromagnético. Ela está antes do campo eletromagnético. É essa sacada que os nossos cientistas acadêmicos ainda não perceberam. Por que eu falo acadêmicos? Porque grandes cientistas já entenderam sobre isso. Então, Amit Goswami, Fred Alain Wolf, Jó Capra, professor Helio Couto, tantos outros cientistas, William Tyler, que tem mais de 250 artigos publicados dentro da academia de ciência. Hoje ele não é mais, ele não leciona mais, porque tiraram ele do jogo. Enfim, o que eu tô explicando é ciência pura. Então, essas ondas escalares, aí vai vindo, agora entra a metafísica. Agora entra a metafísica. Lembra que eu falei que as ondas eletromagnéticas, elas são manipuladas, ondas eletromagnéticas, elas são manipuladas pelos eletrônicos? Pois é, isso é um fato. Então, é através de computadores quânticos, celular, GPS, satélite, cartão de aproximação. Cara, mecânica quântica tá em tudo isso aí que é Wi-Fi. Ondas eletromagnéticas. Troca de informação, transferência de informação. Aonde que entra agora o poder do milagre? Vamos entrar agora na metafísica. O que significa a palavra metafísica? Além da física, dessa física que nós conhecemos acadêmica, materialista. A metafísica fala que, isso é comprovado também por N experimentos, a nossa consciência move esse campo eletromagnético de ondas escalares. Olha que legal. Você já deve estar percebendo o que eu falei. Essas ondas escalares que tá abaixo, lá no vácuo quântico, tá? E quando a gente fala dessas ondas magnéticas, nós estamos falando aqui do átomo, dessas partículas atômicas. Quando eu tô falando dessas ondas escalares, eu tô falando do bóson. do bóson, que é pegar uma boliquinha dessa e entrar dentro dela. Você vai encontrar um campo de bóson. Esse bóson, ele tem ondas, ele tem frequências ali eletromagnéticas, mas de ondas escalares. Então, a nossa consciência move essas ondas escalares de acordo com o nosso foco. Então, se eu intenciono, toda vez que você tem um pensamento, aonde que esse pensamento está acontecendo? Nas ondas escalares. Ele não tá acontecendo aqui no macro, nas ondas eletromagnéticas dos eletrônicos. E aí, os nossos cientistas estão tentando encontrar a mente humana dentro do cérebro, aonde não é nem átomo ainda. Eles não estão nem querendo caçar no átomo, eles estão querendo caçar no neurônio. É impossível, porque a mente humana, ela não está dentro desse corpo. Ela está na onda escalares. que é nesse vácuo quântico, é nesse bóson. Tá? Então, quando nós falamos que você cria a sua realidade, é justamente por esse motivo. A matéria só é matéria, porque existe antes uma... Aí eles chamam de informação quântica. Então, por exemplo, pra esse caderno se tornar um caderno aqui, a gente poder pegar e escrever, existe uma informação lá no vácuo quântico. Então, se eu entro dentro desse caderno, o que é que eu encontro? Do que que ele é feito? De átomo. Do que que o átomo é feito? De bóson. E o bóson é feito do vácuo quântico. Lá tem as ondas escalares. As informações quânticas criam a matéria. Criam aqui. Então, quando a gente está falando de milagre, a gente está falando de um salto, de uma mudança de repente. Então, vamos pensar de uma doença. Aí eu vou usar um pouco o que aconteceu comigo essa semana. Eu postei nos meus stories que uma criança estava lá com uma dor de cabeça, uma dor na barriga, congestionada, com um pouquinho de febre, ontem, que foi a filha da Natália. A Nat, que é uma mastoterapeuta lá do espaço. E ela chegou toda doentinha no colo da mãe dela e tudo mais. E aí eu falei pra ela, vamos brincar? O tio vai fazer uma mágica pra você. E ela recebeu, ela falou, eu quero. Aí ela sentou, deitou, na verdade, eu apliquei o quê? A cura quântica. O que é essa cura quântica que eu apliquei? Através da minha consciência, eu movi o campo quântico dela, as ondas escalares dela, porque ela também é feita de bóson, como eu, como um quadro, como um planeta Terra, e pedi a essa grande inteligência que ajudasse ela, naquilo que fosse necessário. É claro que eu usei uma metodologia. Mas assim, é muito simples, na verdade. E dessa forma, essa criança, ela recebeu essas informações quânticas e ela se curou rapidamente daquilo que ela estava desconfortável. Então, logo ela levantou, então o que eu apliquei nela? Uma cura quântica. Qual a metodologia que eu usei? A TQC cura quântica, que é o que eu sei, é o que eu aprendi, é o que eu ensino. Então, a TQC cura quântica, ela é uma forma científica de comprovação de que o milagre, ele existe, ele é possível e ele é científico. Ele não é uma coisa mística, uma coisa mirabolante. Tá? O milagre, aquilo que Jesus falou, Então, Jesus foi um dos maiores milagreiros, vamos falar assim. E ainda, o que ele disse? Ele falou assim, não é nem só eu que curo, né? A cura acontece através da sua fé. Se você tem fé, você recebe. Tá? Mas ele fazia uma coisa, ele era aquilo que ele chamava de um com o pai. Dentro do estudo da TQC cura quântica, que é o curso que vai acontecer no dia 16 e 17 de março, você vai aprender a entrar nesse estado de ponto zero. Que na mecânica quântica, Rafa, aonde que é ponto zero em tudo que você ensinou aqui? É no bóson, né? É lá antes do bóson, é aquele um com o espaço. É um com o vácuo quântico, tá? É aqui, você vai aprender a acessar esse estado de um com o pai, de ponto zero, um com esse vácuo. E quando nós acessamos essa unidade, nós abrimos o campo de infinitas possibilidades, nós movemos o campo eletromagnético, aquele que nós estávamos falando de ondas escalares. Então, através do campo eletromagnético, você pode sim promover milagres na sua vida ou na vida de pessoas que você quer ajudar. Então, se você é um terapeuta, a cura quântica, ela é uma grande ferramenta pra você. Se você é uma dona de casa, a cura quântica é uma grande ferramenta pra você, porque você vai começar a usar mais a sua capacidade humana, além daquela que te falam. Você é muito mais além do que, nós somos além daquilo que nos falaram. Nós fomos condicionados que nós só estamos aqui por acaso, que nós só vamos comer, beber, dormir, transar, procriar, trabalhar, enriquecer e depois morrer. É isso que nós fomos condicionados, mas nós somos mais do que isso. Nós temos um poder muito maior, que é o poder de mover o campo eletromagnético e quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas acordadas pra essa verdade, mais rápido nós vamos mudar toda essa situação planetária que nós estamos vivendo. Então, se você não tá gostando do que você tá vendo no mundo, na política, entre as nações, se você não tá gostando, o que é que você pode fazer pra mudar, o que é que você pode fazer pra ajudar fisicamente, não tem muito o que ser feito. Você vai brigar, você vai xingar, você vai pra guerra, essas coisas não vão mudar o que tá acontecendo. Existe apenas um jeito, é o poder da nossa consciência. Isso na ciência tem um nome, chama colapso da função de onda. Até Lucas Lucco tava falando num podcast sobre isso. Um amigo me mostrou. Pra quem não conhece Lucas Lucco, ele é um artista, um cantor, e ele tava explicando sobre esse poder do colapso da função de onda. Então, percebe que a ciência hoje tá, existe uma forma de explicar o milagre. Então, o milagre, ele é possível, ele é possível pra mim, ele é possível pra você, ele é possível pra todos. Então, quando se fala que você cria a sua realidade, é um fato. Se você gosta dessa comunicação, se você curte conhecimento, estudo, você pode participar do ICA, que é o Instituto Quântico do Autoconhecimento. Lá você vai se aprofundar mais em tudo isso que eu falei. aqui eu falei de uma forma rápida, eu dei várias informações pra você, porque é o único jeito que eu sei explicar, comprovando que o milagre é uma possibilidade, tá? Então, se você tá sentindo um chamado e quer participar da cura quântica, aproveita, no dia 16, 17 de março, aqui na cidade de Limeira, eu vou estar dando esse curso. Tem interesse, me chama no privado, a gente vai batendo papo, pra esclarecer mais pra você esses pontos de vista, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gostaria que eu repetisse alguma coisa do que eu falei, porque aí eu expliquei a ciência do milagre. A Marli colocou, você é um ótimo mestre, consegue passar as informações, tá? Sou grato, Marli, pelo seu carinho. É que esse lance de mestre, né? Mas tudo bem, eu sou um bom professor, isso eu confesso, eu concordo. Eu sou explicar muito bem aquilo que eu ensino. Bom, meus amados, quero deixar pra vocês também uma dica, uma indicação. No podcast, hoje, subiu um episódio falando sobre a compaixão. A nossa dificuldade de sentir compaixão, principalmente dentro do nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente lida com pessoas, muitas vezes não, sempre nós lidamos com pessoas. A vida é lidar com pessoas, não tem como ser diferente. Tem pessoas que preferem não lidar com pessoas e lidar com animais, com bicho. E tudo bem. Só que você evolui e cresce lidando com pessoas. Então, através de lidar com pessoas é a forma que a gente tem pra viver. E, muitas vezes, nós passamos por situações na qual a gente sente muita raiva, irritabilidade, e fica angustiado, e quer socar a cara daquela pessoa. E ficamos tristes com isso, porque o que a gente quer, a gente queria sentir compaixão, de entender o outro, falar, não, o outro tá no momento dele, calma, não é comigo, nós gostaríamos muito de ter essa, essa separação entre eu e o outro. A gente conseguir equilibrar as nossas emoções também, mas muitas vezes não conseguimos. Então, no podcast de hoje, que tá no YouTube, então você que tá aqui no YouTube, tá aqui postado pra você, e você que tá no Instagram, tem um link, na bio do meu Instagram. tem no YouTube o vídeo, se você quiser me ver, então tá lá, ou você pode me ouvir, e tá no podcast, no Spotify, Autoconhecimento Liberta, e mais cinco plataformas, Google Podcast, então, enfim, tem várias plataformas, é só você digitar lá, Autoconhecimento Liberta, e aí você vai assistir o episódio de hoje, que é sobre a compaixão. Certo? Então fica aí a dica pra você. Então, meus amados, passei aqui bem rapidinho pra falar com você. Estamos num horário de almoço, mas eu escolhi vir aqui pra compartilhar um pouquinho sobre a ciência dos milagres. Então hoje, cientificamente é comprovado que o milagre é possível. Então, quando você tem um pensamento que te limita, que fala, ah, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir, ah, isso não é pra mim, é muito pra mim, não se limite, porque você pode colapsar através da sua intenção, da sua escolha, você colapsa todo esse campo eletromagnético e todo o campo se move pra que aquilo que você intenciona chegue pra você. É claro que não é no seu tempo. Aí é uma paciência que nós temos que ter. Aquilo que chega pra nós tem o tempo certo de chegar. Não sou eu quem decido. É a vida. A vida sabe mais. Qual é o momento certo de se chegar. Tá bom? Mas a minha intenção é intencionar. É colocar qual é o meu propósito, o que é que eu quero, o que é que eu idealizo pra minha vida, o que é que eu quero manifestar. Seja um relacionamento saudável, seja um trabalho melhor, seja ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí é você. Ou saúde. Então, o nosso foco, aonde a gente tá focado, ele move o campo quântico. E esse campo se manifesta em forma de matéria. Então, é assim que acontecem os milagres. Tá bom? E Jesus foi maravilhoso e disse, você é capaz de fazer o que eu faço e muito mais. Outra dica que eu deixo pra você, o podcast com a Fabiana Fatoreto, Além da Saúde. Tá no meu YouTube. Aqui no YouTube tá completo o vídeo pra você. Você que tá aqui no Instagram, clica também no link na bio, vai no meu YouTube, começa a se inscrever no meu canal, seguir o meu canal. Eu posto coisas diferentes lá e lá tem a entrevista completa que eu fiz com a Fabiana Fatoreto, falando e desmistificando um pouco sobre a cura quântica. Tá bom? Amados, assim falei com muito amor. Desejo pra vocês muita luz, muita paz, uma linda, linda semana pra vocês. E tem interesse fazer sessões terapêuticas comigo e terapia quântica, me chama no privado. Quer fazer o curso da TQC Cura Quântica, chama no privado. Quer participar do workshop com a Paloma Dandrade, que aí eu me vejo e me acolho dias 14, que é na sexta do curso. Também aproveita. Olha só, você pode vir pro workshop, já fica hospedado aqui em Limeira e participa do curso. Vai ser maravilhoso e grandioso pra você. Tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos lá, que o dia continua. Até mais. Tchau. 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 Tchau.